Irmão, já que tá todo mundo aí falando de Copa do Mundo, a Copa do Mundo do Brasil, não se fala em outra coisa, então eu vou falar pra vocês aqui a escalação do time do Brasil, a verdadeira escalação do Brasil. No gol vai o jogador imposto, um jogador caro demais e que dá pouco retorno para o contribuinte. Na zaga, aquele jogador que faz raiva em qualquer cidadão, o jogador impunidade. Pra companheiro de zaga, ao lado do jogador impunidade, o jogador violência, dessa forma o país inteiro fica refém do medo. Na lateral esquerda, censurando a liberdade de expressão, o jogador comunismo. E na lateral direita, fazendo a mesma função da lateral esquerda, só que em lados opostos, o jogador intervenção militar. No meio de campo, jogador infraestrutura precária, burocracia, juros abusivos e corrupção, impedindo qualquer criatividade e jogada que dê bom resultado. Pro ataque, o jogador é eleitor, que não mete uma bola dentro. E pra companheiro de ataque, o jogador governo, que só faz gol contra. O técnico é o protecionismo, que impede o livre mercado e as empresas de crescerem. Pronto! Com esse time eu acho que o Brasil já está perdendo a copa. Não somente para países de primeiro mundo, como também para o Chile, por exemplo. Países que antes a gente considerava subdesenvolvidos. Só resta pedir a Deus, meu Deus, que tenha misericórdia da gente. Pois essa seleção que o Tite convocou não muda em nada a minha e a sua vida. Mas esses jogadores que eu citei, estão nos prejudicando há séculos e você nem percebe. É, não conseguimos vencer porque o jogador exército do time deles é muito melhor do que o nosso. O jogador saúde então nem entrou em campo, pois ele está muito doente. Jogador educação nem foi convocado, que é pra gente não passar vergonha. E é claro que o ataque foi nulo. O jogador eleitor está do lado do governo. Mas amigos, não vamos perder as esperanças. Se inscrevam aqui no canal para que possamos mudar esse país. Amém? Agora dá licença que eu vou lá assistir o jogo do Brasil. Já está começando. Beijo no céu de manto! Fica! Fica das galáxias! A morte fica! Fica das galáxias! Pode partificar! Fica das galáxias!